Esse é o Triângulo das Vermunas Brasileiras E a minha missão é passar 24 horas nesse botezinho aqui Mas pra essa aventura ser possível, a gente precisa de um barco pra nos levar até lá Será que isso aqui rola? Vem, Rodrigo Não sei não, hein Acho melhor não Esse grandão, Rodrigo, esse grandão Calma, será que tem alguém lá dentro? Ah, não sei, tem que olhar lá Sai daqui! Vai, 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 vai Ei, ei, ei E esse aqui? Tem até um bote já, ó Vamos tentar, né? Não custa Ô, beleza? Beleza Tranquilo? É, cara, eu queria passar 24 horas no mar assim, com o bote Eu vi que o seu bote é muito legal Você leva a gente? Ô, que isso? Galera, esse aqui é o meu tio E ele vai fazer esse sonho acontecer Quais são as chances a gente sobreviver lá, na verdade? Seu tubarão não tem chá? Mano, não tem tubarão Quer a tartaruga gigante não levar? Tem que deixar muito like, senão não adianta 40 mil? 40 mil? Não Eles conseguem, eles conseguem Se eles conseguem, a colmeia é forte A colmeia vai conseguir, pai Eu até ia me sentir seguro Só que, Rodrigão Olha o botezinho que eu vou ficar, velho Eu tô cercado de água viva Tá por todos os lados, mano Ô, Edu, pra entender pra onde que a gente tá indo Sentindo a África pra fugir da tempestade Nossa, meu diabo, esse texto Ai, já chegamos no local E ontem, deu uma super chuva de granizo aqui em Florianópolis Eu acabei de descobrir que o meu bote tá furado Então vamos improvisar aqui no Silver Tape Ó, vamos ver se já tem água dentro dele, hein Se tiver é um problema Nossa Senhora, Zé A minha casinha vai pra água Vai Eu vou passar minhas próximas 24 horas aqui Produção Peraí, peraí, peraí Vamos voltar um pouco no tempo Ontem o Nathan não me ajudou a lavar louça E hoje eu vim fazer a produção do vídeo, né Ó a dieta que eu tô mandando pra ele, ó Dieta de sobrevivência Aqui Tá, tem tudo de bom aí, né Bombom e tudo mais Dieta de sobrevivência, filho, vai Isso não foi por causa da louça de ontem, né Em 3, 2, 1 Cara, além de ficar 24 horas no bar Eu vou concluir o desafio de ficar 24 horas com a bunda na água Tchau, família Cara, eu só fico imaginando Olha o tamanho desse bote Se uma baleia ou um tubarão Ou até um peixe maior passar aqui do lado Eu não tenho nenhuma chance Mano, não tem nenhum chão no meu bote O tubarão só vai mostrar a cabecinha dele aqui pra mim Depois Enquanto o Nathan tá lá, ó Se ralando Nós estamos começando a fazer um churrasquinho aqui, ó Sim, muita comida enquanto a gente espera o menino A produção garantiu uma picanha pra quem tá aqui no bar É, só pra quem tá aqui, ó Pra quem tá lá, ó Se ralando Sem chance Vamos ver o que a produção colocou aqui na minha mochila Kit sobrevivência do Nathanzinho Um Gatorade Mais um Água Um coco Quatro ovos de codorna É pro meu pão com ovo Sardinha E uma faca Em caso de emergência E como eu tô num bote salva-vidas A deriva Eu acho que faz parte da missão almoçar atum Desde que eu sou um pequeno Nathanzinho, eu nunca gostei disso daqui Mas como é pra simular um naufrágio de verdade Acho que eu vou ter que provar Ah, não Cara, eu não acredito O meu único almoço Estourou a tampinha Como que eu vou abrir essa jota? Vai uma batatinha aí Opa Maravilha Vai uma batatinha aí, mano Aí, Nathan Haha, sua homenagem Uou Quem colocou isso aqui é um herói Ah, acho que eu não sei nem usar isso aqui direito Enquanto eu me batia pra abrir o meu único almoço A minha família tava confortável no barco Começando um churrasco Acabei de me cortar tentando abrir isso aqui Tô me sentindo muito um piá de prédio Mano Eu não consigo abrir o meu almoço Alô, alô, time comé Responde Abelha Rainha, escuta Siga Não tô nem conseguindo abrir meu enlatado aqui de atum Não tá difícil a coisa aí, meu filho Mas aqui eu vou rolar uma pequena Daqui a pouco, tá tudo certo Ah, não, não acredito, velho Os caras vão comer churrasco Depois de meia hora tentando Consegui abrir Numa emergência eu ia aprender a gostar Mas quase não desceu Aô, família comé Alguém vem me salvar aqui Me puxa um pouquinho rapidinho É uma emergência Mentira Ô, família, tem uma carninha pra mim aí Esse atum tá com nada aqui Olha, além de ter uma picanha Franquinha Nossa Tua mãe mandou dizer que é porque você não lavou a louça de ontem Ração Ah, não, eu tava me chorando Ah, dá um pouquinho Picanha pra cachorro Ah, não é possível que isso aqui não seja melhor que atum Tá escrito aqui sabor irresistível, Zé Um grãozinho Juro pra vocês que é melhor que atum, tá Peixinhos Tá escurecendo, mas antes Eu tenho que tomar o banho Essa água não tá nem um pouco agradável Juro que tá tendo medo Se eu estivesse perto da praia não ia dar medo Mas não dá pra saber o que vai aparecer aqui embaixo Ah, já caí Eu juro que quando passa uma onda grande e baixa o mar Parece que tem uma barbatana na água Eu juro Eu tô brincando Eu não tô brincando Olha isso Ó, 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 ó Eu tô falando, velho Eu tô falando Parece muito uma barbatana Editor, dá um zoom Parece muito que é uma barbatana Ó, ó, eu tô falando, velho Não é pra ter tubarão por aqui Agora deu medo Vem pro santo Aqui tem pra gaivota E diz aí o que vocês acham que tá melhor Franguinho assado aqui Ou a ração que o Nathan tá comendo Um grãozinho Ô, Nathan Ó o franguinho aqui, ó Picanha Era a Lua e eu, a sós Com a minha lanterninha Já passou umas duas horas Desde aquela barbatana Eu só tenho um boletom na mochila de cobertor E isso aqui é meu travesseiro Nós tamo bem na boa aqui no barco, ó E essa luzinha aqui, ó É o Nathan, ó Eu não sei se eu vou conseguir dormir, Zé Me desejem sorte Alô, eu sou esporte Eu tô aqui que eu vou dormir Como é que vocês estão? A gente ia começar a arrumar as coisas pra dormir A gente nem tá te enxergando mais, cara Tá muito ruim, né, Zé Como que você vai dormir aí? Você nem pegou a barraca? Que barraca, cara Aqui uma maçã pra comer de noite E eu vou usar o travesseiro ou a minha mochila, já é Vem, você cuida aí Se começar a ouvir alguma coisa estranha, alguma coisa Você dá uns gritos, eu chamo na zona Que alguma coisa, Zé Eu tô cercado Fala seus pão com ovo Eu acho que já é meia-noite Não consigo dormir de jeito nenhum E eu não paro de pensar Que algum peixe vai bicar a minha bunda aqui a qualquer momento Se esse vídeo tá no ar, eu pelo menos sobrevivi pra contar essa história Bebelzinha, o que você tá fazendo aí? Tô pegando lençóis pra arrumar uma cama gostosa pra gente Só imagino como o Nathan tá lá Mas deve tá fresquinho, né? Com água na bunda Acho que já é uma da manhã Continuo sem conseguir dormir Mas faz uns cinco minutos Eu escutei uns Eu juro que eu acho que tem umas baleias aqui perto Ó, pra quem não conhece o barco aqui, ó Dudu aqui tá bem na boa na varanda Ó, tem prato, mesa, sofá Aqui, ó, ponte de comando Estão tudo na boa aqui, ó Aqui embaixo, também escurinho Ó, a cozinha aqui, ó Mano, malga-viva Enquanto meus pais estavam tirando uma soneca na cama confortável do barco Eu me deparei completamente cercado de águas-vivas Se você for queimado por uma água-viva e não tiver vinagre pra passar no seu pé Dizem que xixi resolve Vocês fariam isso? Eu não vou encostar a bunda aqui, mas nem ferrando Eu tô cercado de água-viva Cercado Sério Tá por todos os lados, mano Mano, será que elas são atraídas pela luz? Ô, editor, já que você tá nesse quarto aí na boa com Wi-Fi Pesquisa aí pra mim, elas são atraídas pela luz? Dá um joinha aí se sim Elas são atraídas pela luz Informação correta Bom dia Olha, olha quem tá nascendo Olha quem tá nascendo Eu não tô acreditando Eu consegui dormir, zé Eu consegui dormir! Eu vou ter que acordar essa galera Família abel do fole Acorda Meu Deus Cinco da manhã, o cara Vou ficar enchendo o saco dele São três meses de férias Que passam depressa Curtir é a prioridade Alô! Alô, Natan Tá feio, o saco tá nascendo Para, meu Tô todo mundo dormindo aqui Ai, cara, são cinco da manhã Ô, acorda aí, velho Olha o treinado direito Só era feio da coco Tá, mas, ó Até tua mãe veio aqui, meu Acordei a bebel Agora vai dar Eu vou te dar outro saco de ração de café da manhã, hein Ah, não! Aí, galera Desafio concluído Água do coco tá muito boa Nascer do sol Acho que esse triângulo das bermudas tá muito fajuta, né A gente não afundou Eu não fui comendo por água viva na madrugada Então, acho que os desafios do YouTube são temporários Mas a família e os amigos são permanentes Então, vou aí tomar café da manhã com vocês Não tem tubarão! No final das contas, esse tal de triângulo das bermudas brasileiro Não me mostrou as suas garras Mas, valeu a experiência Até a próxima e fui! Até a próxima e fui!